Oi gente, mais um diarinho de grávida. Eu não sei se meu bebê já tá aqui ou não, porque essa primeira, segunda semana eu vou já deixar umas gavetas aqui de vídeo, tá? Porque eu não sei como vai ser. Então, gente, entendam. Aqui eu posso tá grávida, mas na vida real eu já posso tá com meu bebê no colo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vou dividir um pouquinho com vocês como eu tô me sentindo assim. O bebê pode nascer a qualquer momento. Aí todo mundo me pergunta, cara, você tá ansiosa? Eu falo, não, ansiosa eu não tô. Mas é lógico que a gente pensa como vai ser, né? Assim, eu quero normal. Quero de qualquer jeito normal. Eu tenho pavor de cesárea. Todo mundo fala que é o contrário, mas eu tenho pavor de cesárea. Eu nunca operei na minha vida. Eu nunca tive um corte grande no meu corpo. Eu morro de medo. Eu falo, ai, eu nunca tomei uma anestesia. Eu fico meio em pânico só de pensar que, meu Deus do céu, pode ser que corte a minha barriga e eu fico meio em pânico. Mas, enfim, isso é coisa minha, tá? Todo mundo fala que a cesárea é muito mais fácil que o normal. Enfim, gente, eu sei que... Um monte de gente, assim, eu tenho um monte de irmã que tiveram filhos e blá, 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 né? Aí até eu tava conversando com elas outro dia, da gente falando, né? Que eu queria fazer um diário de grávida, né? Nesse período que eu ia já ter ganhado o bebê, mas não necessariamente eu ia fazer um diário novo. E, ah, fala sobre a hora do parto, as suas expectativas, não sei o quê. Porque é assim, assado. Eu falei, gente, mas eu não tenho noção de como é. Né? Porque por mais que a gente ouça, a gente assiste, eu não sei se, de repente, quando eu começar a sentir as contrações, eu começar a sentir alguma coisa, eu vou entrar em desespero. Se eu vou ir correndo pro hospital, se eu vou começar a chorar, se eu vou... Sei lá eu, como é que vai ser? Como é que eu vou saber como que eu vou reagir? É igual uma alimentação. Como é que eu vou saber como é que eu vou reagir a primeira vez que o bebê pegar no meu peito? Sei lá, são coisas que são muito novas, né? E a gente não tem muito como ter essas respostas, porque é um... Acho que é uma construção mesmo. Eu tive já, eu tô lendo muito sobre, eu li muito que tem algumas mulheres que quando ganham o bebê, assim, a primeira vez que vem pro colo, elas acham estranho. Porque é um outro ser, né, gente? É um serzinho humano diferente. Por mais que ele tá na nossa barriga, é uma outra pessoa. E elas acham estranho. Então demora um tempo pra você se adaptar também quando o bebê vem pro teu colo. Como tem mães que já tem um vínculo desde sempre e que quando o bebê vem pro colo, já venha mamando diretamente. Enfim, gente, eu acho que são coisas que a gente não consegue muito relatar sem ter vivido, sabe? Porque eu acho que as dificuldades da maternidade e da gestação e de tudo, eu acho que a gente só pode falar quando a gente realmente vive aquilo. Porque é muito difícil, né? A gente não tem noção de como que é. Enfim, o que mais que eu tenho que falar sobre isso? E agora vocês, mamães, que já tiveram todas essas experiências, divide aqui com a gente e comigo principalmente, pra saber como que foi, como que não foi, as suas expectativas, como foi na realidade. Enfim, me conta como que aconteceu, até pra eu ficar mais informada, tá bom? E ó, lembrando, eu vou ter bebê, porém, o canalzinho toda quinta continua entrando vídeo novo, de receita nova, delícia, já fiz um monte, exatamente pra vocês não ficarem carentes de mim. E o diarinho de grávida, que na verdade vai se tornar um diarinho de mãe, de primeira viagem, a gente vai fazer também, eu só não sei quando, né? Pode ser que na primeira semana eu já queira fazer, mostrando pra vocês que eu tô maravilhosa, que meu bebê dorme, que ele mama de três em três horas, tá incrível. Ou pode ser que ele esteja acabada, que meu bebê não dorme, tem cólica, enfim, isso a gente só vai saber assim que ele nascer, tá bom? Um beijo, até a próxima semana com mais alguma coisa que eu não sei o que é.